Quero receber aqui no palco a jornalista Carla Bianca, de prazer, prazer é meu, todo meu. Olha gente, a vinheta ficou linda, eu quero ver junto com o pessoal de casa, Carlinha, chega aqui. Realmente, a vinheta ficou um arraso, o Leandro arrasa. Vamos ver, solta a vinheta aí, diretor. Aplausos, gente, ficou lindo, parabéns. Obrigada. Bom, seja bem-vinda ao nosso programa Algo Mais. Nossa, muito feliz em agora fazer parte da família Difusora, da família Algo Mais. Foi aqui nessa emissora que eu comecei a minha carreira, com 12 anos de idade, que muitas das meninas que fazem parte do projeto está. E assim, muito, muito, muito feliz. Então, fala um pouquinho do Casting Kids, pro pessoal de casa, você que tem criança talentosa em casa. Ou que, de repente, você quer pro seu filho dar uma desmanchada, é um pouco tímido demais, não sabe muito se colocar diante das pessoas. É uma grande oportunidade, uma dica maravilhosa essa, viu? Porque, às vezes, as pessoas dizem, só quem tem talento. Não, eu gosto de falar muito, não. Todas as crianças merecem hoje se colocar, saber se apresentar, saber conversar, falar. Com certeza. Eu costumo dizer, Paulinha, que todo mundo tem talento. Só que o talento fica, às vezes, em algumas crianças, guardadinho. E a timidez cresce. E o talento dorme. Quando a gente desperta isso, a timidez vai embora e o talento surge. E é aí que tudo acontece. Então, assim, todo mundo tem talento. Mamãe, papai, vocês estão em casa. Todo mundo tem talento. Basta a gente ter algumas dicas, né? Pegar umas dicas profissionais de comunicação. E aí, a criança desleixa, né? Então, vamos ver? Vamos ver. Ficou lindo, ficou lindo. Pode chamar a chama. Casting Kids no Algo Mais. O Casting Kids é um treinamento infantil completo, com duração de um ano e todo dividido em módulos. O objetivo principal é fazer com que as crianças aprendam um pouco mais sobre TV e novas mídias. YouTube, Facebook, Instagram, tudo o que elas amam. Os módulos são divididos em básicos e extras. Os módulos básicos são aqueles de comunicação mesmo, com dicas profissionais. Apresentação, entrevista, cobertura de eventos. E os módulos extras são aqueles que completam os currículos das meninas. Etiqueta, passarela, fotografia, auto-make-up, moda. Isso tudo faz com que elas fiquem realmente com o currículo completo nesse mundo midiático. A cada oportunidade é uma surpresa. E já no início desta nova temporada, nós vamos gravar um quadro aqui no programa Algo Mais, para incentivar o talento dessas crianças e para que você que esteja em casa, entenda um pouco mais sobre o treinamento infantil mais completo do Maranhão. Hoje você vai ver como foi o evento de lançamento da nova temporada do Casting Kids, onde as meninas desfilaram os looks da loja Pingo de Gente e a coleção de óculos das óticas Carol. Tchau! 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 Esse evento foi sensacional, né? Isso aí é muito importante, a gente incentivar o talento infantil. Isso foi demonstrado e para nós, como Óticas Carol, foi uma satisfação participar e ajudar nesse evento tão maravilhoso e cidadão. Mas nada disso seria possível sem os patrocinadores, aqueles que incentivam o projeto Óticas Carol e loja Pingo de Gente. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a Paulinha, querida, um grande beijo para você. Eu fico muito emocionada de estar aqui de volta à TV Difusora, que foi onde eu comecei a minha carreira, com 12 anos, apresentando um quadro também sobre agenda cultural do programa do meu pai. Na época, o programa Maranhão TV era aqui na TV Difusora, o jornalista e radialista José Raimundo Rodrigues. Então eu fico muito emocionada e quero agradecer também a toda a equipe que me acolheu de braços abertos, Leandro Silva, nosso diretor e editor show de bola e o Elton que está aqui gravando comigo. Obrigada a todos. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Parabéns, que lindas. Eu me emociono quando eu vejo, sabia? Então, deixa elas lindas. Te parabenizar agora, o que eu acho bacana, gente, da Carla, essa consciência que ela tem que criança é criança. Assim, com certeza. E a gente está nos dias de hoje, nessas mídias, né, e as pessoas querem para as crianças já ter uma postura de adultos. Então, fala um pouquinho sobre isso. Brincadinho para os pais, criança é criança, gente. Tem que brincar, pode errar, porque às vezes os pais cobrem tanto, né, ficam naquela cobrança com as crianças e elas não ficam de forma natural. Então, para que haja de forma natural, é preciso que o pai entenda que tem tempo para tudo, né. Criança é criança. Tem tempo para tudo. E, ó, quero mandar um beijo para vocês, meninas. Que lindas todas vocês. Parabéns. E até sábado que vem. Obrigada. Sábado que vem. Com o Casting Kids com ela, Carla, Bia, com prazer ter você aqui. Obrigada, querida. Um beijo no seu coração. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.